Pessoal, vou esclarecer algumas coisas relacionadas a Exu. Vieram algumas perguntas que há uma confusão com Exu que se manifestam como entidades. E o que eu apresentei é Exu Orixá, certo? Então vamos lá. Exu Orixá é essa divindade que nós cultuamos no candomblé. E portanto, se é um Orixá, é uma vibração, uma força da natureza, certo? Já deixei algum outro vídeo gravado, que procurei explicar sobre o que são os Orixás, sob a ótica espírita. Então imagina aquela vibração grande, uma vibração ampla, que podemos chamar de Exu, que podemos chamar de Orixá, certo? Sob essa vibração grande, trabalham aí sim as entidades que se manifestam como Exus também, certo? E aí, essas entidades, elas são conhecidas como Guardiões. Mas vejam bem, os verdadeiros Exus, que a gente pode dizer assim, nesse termo, são aqueles que vão trabalhar para o bem, certo? Vão proteger não só as casas, como também, e são excelentes trabalhadores, aqueles que vão exatamente, muitas vezes, muitas casas nos socorrer também, tá? Então, esses sim, que podemos chamar de verdadeiros Exus, são aqueles que trabalham como Guardiões e que estão sob a influência do Orixá. Diferentemente daqueles outros, que infelizmente acabam se manifestando com o nome de Exu, mas que na verdade são quiumbas, ou às vezes sombeteiros, não é? Que se aproveitam, às vezes, da própria invigilância do médium e vão lá, vão comer copo, já vi isso, masticar copo de vibro, fazer um monte de coisa que não tem necessidade. Isso, muitas vezes, é mais para se mostrar, para se aparecer, do que realmente realizar um trabalho, tá? E muitos deles, claro, podem até acabar trabalhando, mas o médium e o consulente ficam à mercê desses espíritos, tá bom? Então, ficou bem claro? Então, Exu, Orixá e Exu, Entidade, tá bom?